Ha ha! Diário 20, moleque! Dinheiras, preguete! Hungria, hip-hop, chacal, só de play! Oh! Diário 20, perfil baixo, então se liga, boy! Não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross! Fim de semana, tem prainha, um trato no carro! Medo de altura, então sustenta, eu só ovo, cê pato! Nos quebra-mola, é só de banda, um, dois, três! Diário 20, agora eu sou a atração da vez! Tipo 20, carro na BR, tudo junto! BR, BR, 040, só tem vagabundo! E não adianta nem tentar, pra botar do lado! Piloto é piloto, motor não faz os carros! Som alto e carro baixo, mulher é cortesia! Se os pais não tocam funk, se jogam em putaria! Dinheiro a gente faz, aqui promove a moda! Cururu paga um pau, e fala que eu sou foda! Diocle, Juliette, dinheiro e um bom rap! De noite essa agitação junto com meus pivete! E eu vou raspando a rua, viajando a lua! Tu fala mal de mim, porque a carreta não é tua! E desse jeito eu faço a minha madrugada! Roda cromada, cordão de prata! Eu sou um via hip-hop, e o prazer é meu! Mas se você não pode, pode ser o MSN ou fake! Eu sou o patrão ou shake! Mas quando vê as liga leve, queiga, quer cacete! Maniada ou cromada no brilho da Zaro 20! Ser fato, de Aro 20! Ser fato, de Aro 20! Ser fato, de Aro 20! E os moleque de Aro 20! Ser fato, de Aro 20! Esqueci, de Aro 20! Ser fato, de Aro 20! Maniada ou cromada no brilho da Zaro 20! Ser fato, de Aro 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 20! Envelopado, chapa, diamantada, que é roda! Estilo Aro 20, dub, estrela e big, coma! Ser fato, fome, lata, kit, pedal, manopla! Aero, folha, roda, speed, racer e é foda! Ser fato, chapa, do louco, alto e gira as liga leve! Subwoofer, nitro 12! Amplifica, gol de série! É pra fazer valer! Assim meio putão! A falsidade veste, sai bem na contramão! Na higienidade do decote das novinha! Di Aro 20! Di Aro 20! As liga leve só carrega a patricinha! Di Aro 20! Di Aro 20! Cerrado, louco, fuga, pancadão solto na rua! Abre o teto solar, estilo rap star! Mulher, dinheiro, carro, picape, som no talo! Radar que localiza o Maverick é o diabo! Quando os caneco brindam, as rodas tá na pista! Sentido Niterói, Copacabana, as cala à vista! Tocando som de play, chacal é sua vez! Versão dos grave, roda, nitro! E agora bem! E agora bem! E agora bem! Bgr城 para 3 Die B. Inscreva-se. Angular POP Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.